Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal esse bolo? Beijinho e doce de leite para o seu aniversário ou essa sobremesa deliciosa para qualquer momento. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. Vamos começar a nossa receita aqui pelos recheios, tá? A massa já está pronta, é uma massa de 3 ovos e a assadeira é de 28 por 11 que eu deixo medida para vocês aí. Aqui para o beijinho, a gente vai usar duas latas de leite condensado, 100 gramas de coco, estou usando coco ralado aí, flocos e meia caixinha de creme de leite. Nesse ponto aí, eu vou tirar os docinhos, tá? Vocês viram que ele já corre de um lado, corre do outro, para o recheio ele vai ficar duro, mas para fazer o docinho é o que eu preciso. E para dar aquela cremosidade, agora sim vai a meia caixinha de creme de leite que eu não usei no começo. E agora vamos preparar um delicioso recheio de doce de leite. E para ele vamos usar uma lata de leite condensado, uma lata de doce de leite cozido pronto e uma caixinha de creme de leite. Vocês vão observar que o meu doce de leite vai ficar até uns pedacinhos, mas isso aí vai deixar meu doce irresistível de qualquer maneira. Bora lá, mexer até o ponto de morrinho que eu mostro aí para vocês também. Um fogo médio para baixo, do jeitinho que vocês estiverem acostumados. Aí, ó, pode ver que o meu ficou com alguns pelotinhos, mas mesmo assim, é, fica delicioso. Reservo agora nessa tigela e assim que esfriar, a gente pode seguir aí na montagem. Enquanto isso, eu já modelei os meus docinhos, os meus beijinhos. E agora eu mostrei para vocês os recheios já frios e a nossa assadeira. Essa assadeira aqui não é a slice. Temos a slice também na nossa lojinha do Daniela personalizados, tá, pessoal? E agora aqui o recheio. E vamos caprichando aqui na quantia do nosso recheio para o nosso bolo. A calda é a calda de preferência de vocês, o que vocês estão acostumados a utilizar. Pessoal, pode ser água e açúcar, leite, leite condensado, o que vocês gostam, tá? Caprichado aqui. A calda da colher ajeita tudo aqui e a gente segue para a segunda parte aqui também da nossa massa. Uma massa super fofinha, uma massa versátil. Tanto serve para recheios pesados como esse, que esse aqui é um recheio pesado, como você pode fazer recheios leves também. Umedece. Ah, e essa bisnaga umedecedora também a gente tem na nossa lojinha. E agora o recheio de doce de leite. Fica maravilhoso, pessoal. Não escorre dos lados. E você tem um recheio super cremoso também. E desse jeito a gente vai com todo o nosso recheio. Vocês vão ver como que ficou muito bem recheado aí o nosso bolo. Acertando agora com as costas da colher novamente, para a gente terminar a parte do nosso bolo. Então, eu optei em colocar primeiro o branco, para na hora de cortar, não manchar tanto o recheio de baixo. Então, por essa que é a opção. Acertando. Ah, e se você quiser colocar alguma coisa com doce de leite também, está valendo, viu? Fica uma delícia. Aqui a gente segue umedecendo o nosso bolo. Pode ir por seis horas na geladeira, ou se você preferir, de um dia para o outro. E olha a nossa lindeza aqui. A nossa ficou de um dia para o outro. E agora a gente segue decorando. Com o Norcal Chantile, vou passar em todo o bolo. Aqui que eu vou fazer uma camada bem fininha, eu quero fazer umas gotinhas aí de chantilly. As gotinhas. Esse bico é o bico 2B, tá? É um bico serra, eu uso a parte lisa, mas poderia ser a de serra também. E desse jeito eu espalho todo o chantilly no bolo. Pessoal, agiliza bastante. É uma camada super fininha de chantilly, principalmente quando a gente vai usar com bicos, né? E desse jeito a gente agiliza muito, como vocês estão vendo. Agora é só dar uma alisadinha aqui no nosso bolo. E já está pronta a nossa primeira etapa. Com a espátula, vou ajeitando aqui tudo no nosso bolinho aqui. Agora um pincel para dar um charme aqui no bolo. Para fazer esse acabamento. Pessoal, a caldinha é apenas chantilly, tá? Então é uma colher de chantilly. Aí eu coloquei o norcal chantilly e fui, assim, deixando ele nessa consistência que vocês estão vendo aí. Com o bico 1M, faço as pitangas para enfeitar aqui o nosso bolo de hoje. E olha a lindeza. E os docinhos, aqueles que eu tirei, estou colocando aqui novamente agora, enfeitando o bolo. E é claro que ela também participa da decoração a Dona Cereja. E olha o resultado do nosso bolo de hoje, tirando aquela fatia para vocês. É claro que eu vou tirar aquela garfada toda especial aí para vocês, com aquele cheirinho de bolo de antigamente. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada a todos que compartilham. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo sempre vocês no próximo vídeo.